Eu estava fazendo um serviço aqui, rapaz, aí precisei de uma esmerilhadeira, aí eu parei o serviço, aí o cara disse, não vai terminar o serviço, não, eu disse, não, que precisa de uma esmerilhadeira, aí eu disse, não, tem um rapaz ali que tem uma, aí eu disse, e lá na loja tem muitas, não, mas o rapaz ali empresta, eu disse, não, mas eu não vou precisar só uma vez, se eu fosse precisar só uma vez, eu pegar emprestado, não vou precisar outras vezes, então quando eu comprar eu termino o serviço, aí eu fui procurar essas pessoas que trabalham em serraria, né, os profissionais aí, qual a esmerilhadeira boa para serviços leves, serviços pequenos, aí eles me informaram, né, que essa, essa daqui é uma marca boa, é para serviço, para quem não é profissional, são para serviços pequenos mesmo, essa daqui é boa, é maneira, ela tem uma rotação boa, 700 watts, e tem uma durabilidade boa, né, com toda ferramenta, precisa de cuidado também, aí, aí eu fui e comprei, não usei ela ainda não, tá, novinha, e vou fazer um teste, né, meu irmão tem uma dessa daqui, ele falou que é boa, já tem mais de dois anos que ele usa, ele bota pesado, né, de vez em quando ele faz um serviço pesado, não é, e ela vai aguentando o rojão, aí eu vou, vamos ver se essa daqui vai aguentar, eu acho que vai, né, comprovado aí pelos profissionais, vamos ver se vai dar certo, tem um, tem um lado de usar, né, tem um lado de usar, tem um lado de usar, tem um lado de usar, né, tem as travaszinhas aqui, a gente encaixa e gira, certinho, aí pessoal, vocês, se inscrevam aí no canal, a gente tá precisando de inscrito, compartilha os vídeos, deixa um joinha aí, pra ajudar aí, se você gostar do vídeo, se deixa, dá um joinha, se você não gostar, você dá um dislike, né, o importante é que você, dê a sua opinião, se gostou, ou não gostou, tem um disco aqui, um disco que eu quero aqui, que eu tava usando na maquita, né, dizem que é perigoso usar, esse disco, em maquita, na casa maquita de, cortar cerâmica, botão aqui, pra travar, pra gente apertar, pra gente apertar, pra gente apertar o disco, e tem aqui, a mandala, aqui pra apoio, pronto, tá montada, vamos fazer o teste, vamos pegar aqui, uma extensão, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, É boa, gostei da ferramenta. Pois é pessoal, é isso daí, a ideia é essa, vamos se inscrever no canal aí, compartilhar, deixa o joinha aí, aciona o sinozinho aí para você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo e até o próximo e obrigado por ter ficado até o final, tchau!